Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem Pessoal, vamos continuar aqui com o nosso assunto sobre a questão do véu na mulher ali na igreja de Corinto Então assim, eu quero ler para vocês um versículo que é mal entendido e com esse mal entendimento muitas bobagens, bobageiras é dita sobre eles Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, que diz assim Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos Essa tradução que eu estou lendo, pessoal, é a revista incorrigida Mas assim, por que eu li na revista incorrigida, apesar de ela ser uma das piores traduções bíblicas que nós temos? Então isso aí é, qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento, ele vai saber disso Tanto que ela é tão ruim, pessoal, que se você pegar no versículo 5, 6 do mesmo capítulo que eu li Você vai ver que ele fala a palavra véu, né? Ah, porque a mulher tem que usar o véu Pessoal, não tem Se você pega o texto original, né? Original, né? Não tem véu Ah, mas como assim? É como diz uma pessoa ontem É que eu estou aqui com a palavra de Deus Pessoal, isso aqui é uma tradução É uma tradução Então se você quer ler mais próximo daquilo que os escritores do Novo Testamento disseram Mais próximo Você teria que ler o Novo Testamento, no caso, né? Em grego Em grego Não, uma tradução Então quando você lê uma tradução, você está limitado Então, porque não tem a palavra véu Paulo mandando usar véu no original Aí você pega também outras traduções muito melhores do que a Revista Corrigida Também não tem a palavra véu Por quê? Porque a tradução está sendo um pouco mais fiel do que as outras Nesse caso aqui da Bíblia de Jerusalém Ela está sendo muito mais fiel do que a Revista Corrigida A Revista Corrigida é muito ruim, pessoal Muito ruim mesmo E no geral, as seitas, elas se baseiam apenas em uma tradução Porque é só isso aqui que eles têm Eles acham que isso aqui Eles acham que isso aqui veio do céu Assim, a bola caiu em português, né? Não dá Mas eu vou ler para vocês aqui Vamos ler em 1 Coríntios 1, 10, novamente Agora eu vou ler na Bíblia de Jerusalém Vamos ver a diferença Ele diz assim, ó É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo Olha só Disciplinar Que não tem nada de poderio, não Disciplinar Por causa dos anjos Então assim, aqui ele está dizendo Que a mulher deve disciplinar o seu cabelo Por causa dos anjos Disciplinar A mulher deve controlar A mulher deve ter ali Vamos dizer, poder sobre o seu cabelo De poder fazer aquilo que ela quer Sobre o seu cabelo, né? No seu cabelo Por causa dos anjos Mas a questão que nos trava aqui É a questão dos anjos Pessoal, se você pega, como eu já disse Um texto em grego Ali a palavra anjos Que é traduzido, né? Para o português anjo É a palavra ângelos E a palavra ângelos Ela se refere tanto a anjos Pode ser realmente anjos, né? Um ser celestial e tal Mas ela também se refere a mensageiros Ela significa mensageiros também E mensageiros o quê? Homens Mensageiros Homens Eu vou ler para vocês aqui Uma definição Vou colocar aqui Do dicionário ilustrado vida Ele diz assim, ó Eu vou ler aqui essa parte Que tem a amarelinha Ele diz assim, ó A palavra hebraica No antigo testamento É mawak A palavra para anjo, né? E a palavra grega no novo É ângelos Ambas significam mensageiros E ocasionalmente Se referem a mensageiros humanos Ou seja, pessoal Quando a palavra aparece no grego No grego, no original Ângelos Ela pode significar tanto anjos, né? Realmente seres espirituais Como ela pode significar mensageiros humanos Tanto que o dicionário aqui fala Que ocasionalmente Ou seja, a maioria das vezes Essa palavra ângelos Ela se refere a mensageiros humanos Não a anjos Entendeu, pessoal? Então é assim Isso aqui é o básico É o básico Se você abre, por exemplo Em Lucas capítulo 5 Eu vou mostrar aqui Algumas referências para vocês Dessa tradução É... Capítulo... É Lucas capítulo 9 E versículo 52 Diz assim, ó... E enviou mensageiros à sua frente Essa palavra mensageiros aqui Se você vem para o grego Ela é ângelos É a mesma palavra Ângelo ou ângelos É a mesma palavra Mas por que que ele traduziu Como mensageiro Que dá uma conotação de mensageiros homens Por causa do contexto aqui, pessoal E por causa... Aqui são interesses pessoais do tradutor Ele decidiu traduzir assim E pronto Você quer ver um outro exemplo? Que é assim... Para mim isso aqui é o melhor De onde tem a palavra ângelos Só que foi traduzida para anjo Só que o contexto É só você ler o contexto Você vai entender Que não está tratando de anjos celestiais Então, ou seja Mesmo quando o texto bíblico Fala que era um anjo Não quer dizer que era um anjo Seres espirituais Vamos ler? Vamos ler E está em Apocalipse Apocalipse capítulo 2 O versículo 1 Ele diz assim, ó... Ao anjo da igreja em Éfeso Escreve Aqui Ele está falando para escrever Para João escrever Para o anjo da igreja em Éfeso Ele usa a palavra Para traduzir ângelos Ele usa a palavra anjo Mas aqui mesmo ele usando a palavra anjo Ele está se referindo ao anjo espiritual? Não, pessoal Isso aqui é básico Isso aqui qualquer pessoa Uma criança de 10 anos Ele sabe que aqui está se referindo Aquele mensageiro daquela cidade Ele está se referindo ao líder daquela igreja Aí você vê aí no versículo 8 No mesmo capítulo 2 Ao anjo da igreja em Esmirna Está se referindo a quem? Ao líder O pastor ali daquela igreja O versículo 12 Ao anjo da igreja Ou seja, pessoal Até o capítulo 3 Ele fala a mesma coisa 3.1 Ao anjo da igreja em Sardes Escreve Ou seja, leia o contexto Aqui ele está falando de quem? De seres sobrenaturais Que estavam na igreja Não, pessoal Aqui ele está falando da liderança Aqueles mensageiros Que estavam ali Organizando Tomando conta da igreja Daquelas localidades Então não tem nada a ver Nada a ver com seres espirituais Então mesmo o tradutor colocando a palavra anjo Como é o caso aqui em Apocalipse Do capítulo 2 e o capítulo 3 Onde ele se refere a anjos mensageiros Como líderes da igreja Da Ásia Então mesmo ele usando a palavra anjo Não quer dizer que sejam anjos celestiais Então essa aqui é a opção do tradutor E uma outra observação que eu quero fazer para vocês Que no meu ponto de vista é assim É mais Mais interessante Para que possamos entender realmente esse texto É quando Paulo Ele fala Que a mulher tem que usar véu por causa dos anjos Por causa do Ângelos Então eu lendo no original Vou entender Mensageiros homens Por que que Paulo diz isso? Por que que ele diz Que a mulher deveria Disciplinar bem seu cabelo Por causa dos anjos Por causa dos mensageiros homens Ora Se você pegar o vídeo O segundo vídeo anterior que eu fiz Eu falo da questão Do uso do véu da mulher Na igreja de Corinto Quando Paulo Ele fala para a mulher ali Dá conselhos para a mulher usar o véu Ali tem uma ligação entre o casamento Então ali está claro no texto É só ler o texto Então por que no casamento? Porque como eu expliquei Você que não assistiu o vídeo Assiste lá o O penúltimo vídeo que eu fiz Que eu postei ontem Então assim É As mulheres para Adorar em um templo Da De Afrodite Que era o templo que tinha Um grande templo que tinha Lá na igreja de Corinto Elas precisavam Rapar a sua cabeça Então essas mulheres Que eram convertidas Ao cristianismo Elas provavelmente Estavam indo para as igrejas Com os cabelos muito curto Muito curto Ou até mesmo rapado Então ou seja Como eu falo no vídeo anterior A igreja A igreja não O templo da deusa Afrodite Que era a deusa do amor Tinha mais ou menos mil Sarcedotisas Que eram prostitutas cultuais Então essas prostitutas cultuais Elas se vendiam Elas vendiam o corpo Para fazer ali Os sacrifícios pagãos Sacrifício No sentido de 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 prostituição Que era isso Que eles usavam Pessoal na época Ou seja Então o que que Paulo está falando com isso O que que Paulo está Dando Essa orientação Ele não desejava Pessoal Que esses mensageiros Que esses visitantes Que esses visitantes Esses mensageiros Esses anjos Que estavam vindo De outras localidades De outros territórios De outros lugares E eles eram cristãos E que os cristãos Lá da igreja de Corinto Não passassem a ideia Para eles De pluralismo religioso É isso que Paulo está dizendo Então ou seja Que era para as mulheres Saber controlar Seus cabelos As que pudessem Eram para Cobrir o seu cabelo Para não deixar Aqueles mensageiros Que vinham de fora Os anjos Que vinham de fora Aqueles homens Para não trazer Um conflito Um conflito Na mente Também Daquelas pessoas Por achar Que a igreja De Corinto Eles estavam usando Eles tinham A mesma ideia De pluralismo religioso É isso Eles estavam servindo Tanto a Deus Como Aos cultos pagãos Se você pega Pessoal O capítulo 10 De 1 Coríntios Paulo está tratando Ali do paganismo Então você vê Que Paulo Tratando do paganismo No capítulo 10 Ele já chega No capítulo 11 Falando sobre isso Ou seja Por causa do culto A adoração A Deus Afrodite Então isso é básico Pessoal Agora é ficar entendendo Isso aqui como o anjo Ai porque vai ter o culto Os anjos descem Ai os anjos Ficam Preocupados Ai daí Os pastores Os líderes Da igreja Tem que ficar preocupados Olha Não gente Olha Não pode pôr o véu Porque senão Se os anjos veem Ai se os anjos veem Ai se os anjos Vem as mulheres sem véu Isso vai dar um Vai dar um Vai dar um Vai dar um Vai gente Vocês já imaginaram Os anjos lá Falando assim Nossa As mulheres De todas as igrejas do mundo Por que não está usando o véu? Só as santas Da CCB Não Eu não vou voltar mais lá Pessoal Não dá Enfim pessoal Esse é o vídeo de hoje Não se esqueçam De se inscrever Deixar o like Enfim Um abraço A todos Deixar os anjos aí Tchau Tchau